Bom dia! Eu não aguentei com esse bom dia, bom dia povo, tudo bom? Tudo bom com vocês? Ai Jesus, estamos hoje em mais uma sexta-feira linda de sol. Tá bonita mesmo, gente. Tá, tá linda. Queira depois botar o sítio. E é, tem que botar o sítio, tá? Segurança no trabalho, segurança, tá? Gente, não dá pra fazer tudo mesmo, então, peraí. Estamos sítio pra Bela Ferraz, sem mim, que é oi. E nós teremos hoje esmão do sítio com Elva Soares. Teremos make! Com Elva Soares. Com Elva Soares. Então, esperamos vocês lá. Olha só, né? E a gente vai bater o carro também, galera. É São Gonçalo, gente. É São Gonçalo. É a doideira. Só Jesus. Cidade maravilhosa, Rio, de Tiroteia, tudo maravilhoso. É, mas a gente tem São Gonçalo, estamos lá, não tem que ver. Então, esperamos vocês lá, tá? Tá bom? Vamos ver se a gente consegue gravar e almoçar bem hoje. Eu não quero almoçar, não. Já almoço todo dia. Claro. Eu quero fazer lanche. Mano, eu gosto de comida. Eu vou fazer as carinhas. Tá bom. Beijo. Até lá, mais. Amor, e já estamos aqui com? Esse marquete. Marquetitas. Estamos de marquetitas. Olha a marquete ali em cima, gente. Estamos produzidas. Olha a Keila como é a Tadiva. Tadiva. Tadiva diferente. Conseguiram. Olha. E eu quero muito agora aproveitar que você está diferente e falar uma coisa para vocês. Que ele está querendo mudar esse cabelo. Ela está mexendo o saco. E eu quero perguntar para vocês o que vocês acham. Sim ou não? O que vocês acham dela cortar o cabelo ou não? É, vocês falam. Vocês decidem? Porque ela no meio não decide nada. Não, eu estou... Porque a gente já está se sonhando com o meu cabelo. Então corta logo, cara, né, gente? Não, gente. Mas me apoia. Vai. Tá bom. Tá bom. E a gente já está aqui produzida, já fizemos make. Que hoje eu estou de make, gente. Olha. Hoje eu estou de maquiadora. Chupa Samanga. Eu vou de maquiadora também. Você vai de maquiadora. Bela Ferraz. Gerói. Daqui a pouco a gente grava mais um pouquinho para vocês. Vai trabalhar. Bem. Obrigada. 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 Saúde. Pois, Keira, me trouxe em outro lugar para comer, tá? Melozinho. Mais caro, moço. Eu sou pão dura, né, Keira? Muito, muito. Sou pão de vaca. Não está fácil para ninguém, vocês sabem. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu peguei aqui. Eu escolhi peixe, salados, uma bananinha. Agora um prato de ceila. Olha como está light. Queijinho, banana. Muita carne. Queima, pelo amor de Deus. Você pode me dar um pouquinho? Eu gosto de coração também. Coração, né? É. Eu vou falar bem baixinho. Bem baixinho. Aqui tem Ené. Muito belau, sua voz. Tem Ené aqui, gente. E tem um novo também que eu vou... Keira, deixa eu te falar uma coisa. Bem baixinho para ninguém ouvir. Eu usei Ené. Ai, eu também. A minha cabine. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Pode contar para ninguém, tá? Esse é o seu segredo. Ninguém pode saber. A gente está na internet para ninguém saber. Esse, esse que eu gosto. Esse. É, não. Esse. É, esse. A gente gosta. Pessoal, esse é o término do nosso dia. Hoje foi, assim, um pouco mais cansativo, né, Keira? Isso. Corrido. Foi bem difícil. Trabalhamos bastante. Estava difícil. Está fácil para ninguém, como ela sempre fala. 19, não é 100? Pois é. Mas, enfim, deu tudo certo. E teremos próximos e vários vlogs e várias coisas para falar para vocês também. Mas hoje foi muito cansativo, assim. A gente não conseguiu gravar, porque, realmente, para atender cliente e gravar é difícil, né? Não, não dá, é. Não dá. E também, agora, a viagem para casa foi cansativa. Olha aí. Ela está morta. Tudo está muito cansativo. É, foi legal. Não, a gente não está legal. Não, não. A gente não é legal. Mas, vocês viram? A gente mostrou algumas coisas legais. Depois, você coloca as fotos do que você fez também. Foi bem bacana. Tem vídeo. A gente fez maquiais, fez maquiação. Descobrimos onde tinha o Enê. Ah, adorei. O que a gente falou assim? Vocês vão até ver no vídeo. Aqui que fica o Enê. Gente, todo mundo que fala aqui, a gente... Ah, eu vi você fosse o Enê, né? Tipo assim... É, pelo baixo. Tem que ser uma coisa escondida, né, Keila? Não, não foi. A menina chegou para ela e falou assim... Você... Ela foi demais, gente. Não, mas Keila, na hora que você me chamou, até você falou... Ah, eu falei também... Pô, gente, até a gente acaba se apegando a isso, porque você não sabe. É o preconceito. É, certo que a gente estava falando um pouco de errado, né? Que a pessoa fica assim... E teve uma menina que ainda ficou assim... Mas a gente filmou assim mesmo, para você e ele. Como que pode uma coisa dessa, gente? Agora, você vê... A droga mesmo vende livremente o Enê, não. Aham, e é assim... Você tem que chegar na loja e falar assim... Aqui tem o Enê. Isso. Na hora do caixa, pega uma sacola preta e esconde para ninguém ver, nem pensar. Gente, é impressionante. Eu fiquei boba aqui, né? É, mas eu já passei por isso também, tá? É assim que é. E aí foi isso. O dia foi cansativo. Descobrimos onde está o Enê. Almoçamos num lugar legal, né? Ai, graças a Deus. Amém. Nos trataram bem. Comemos muito bem, graças a Deus. Comemos bem. Agora a gente vai... Chegamos em casa agora. Vamos lanchar. Porque não está fácil para ninguém. Não. E amanhã tem mais, né? Tem mais, tem mais. Muito mais. Que ele vai trabalhar, eu também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se gostou, clica em gostei. Se inscreve aí no canal. Dá um joinha aí para a gente, tá bom? Isso, isso. Um super beijo e até a próxima. O comentário do cabelo, estou esperando, tá bom? Ah, gente. Pelo amor de Deus. Decide a vida dela aí. Se ela vai cortar ou não vai cortar esse cabelo. Porque eu não aguento mais. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau.